e aí pessoal tudo bem hoje é uma terça feira aqui e eu vou tentar fazer esse vídeo sozinho né primeira vez assim né eu queria falar um pouquinho sobre essa lente que né que é tão bom é 16 300 né assim foi a primeira lente que eu que eu comprei né assim eu lembro que quando eu fui comprar essa lente eu comprei uma a nikon d7200 né aí o rapaz me recomendou essa lente que essa tampa que não é dela tá tá na minha outra lente esse que é da nikon tirar então continuando é o rapaz da loja ele me recomendou essa lente né ele falou pra mim ó como você tá começando se na fotografia ainda não sabe direito né assim que você quer fotografar né leva essa lente que ela é bem versátil né dá pra você tirar foto de paisagem né dá pra você fazer foto macro né assim e eu acho que você vai gostar bastante né aí eu gostei também assim né da explicação assim que ele me deu assim né aí eu acabei trazendo ela assim né o valor dela foi 69 mil e eu vou colocar aqui mais ou menos quanto que é em reais hoje em dia né foi uns dois anos e meio atrás mais ou menos né que a caixinha dela é é bem simples dentro assim né se eu não me engano acho que ela não veio nem aqui veio né as instrução dela né a lente né ela veio ela e o parasol né só mas é na verdade meus primeiros dois anos assim na fotografia assim na fotografia que eu falo assim é praticando né assim né estudando treinando assim foi só com essa lente aqui né assim e eu gostei muito assim né eu já usei ela assim até em estúdio assim né pra ver como que né como que seria assim e eu gostei bastante também né eu vou passar algumas fotos pra vocês verem né assim uma coisa só assim que eu peguei assim com ela foi que é no começo não sabia também né assim eu lembro que sempre assim que eu vi um pozinho alguma coisinha já queria limpar né pra ficar bem cristalina né e eu jogava o produtinho bem aqui assim na assim bem no aqui no vidro mesmo aqui né no vidrinho aqui e limpava né só que acabou manchando né bom outro dia a gente conversa sobre isso né aí ficou algumas manchinhas assim nela assim mas nada que que prejudicou assim muito assim né ela eu continuo usando bastante ela né assim e eu vou passar para vocês algumas fotos que que eu fiz com ela nessa ao para sol que ele sai aqui ele sai ela fica assim vou esticar ela tudo aqui ó dá um palmo quase quase um palmo dela toda aberta né assim ela pesa é que era 525 gramas 500 e alguma coisa assim né eu gosto bastante dessa lente né eu vou passar algumas fotos vou colocar a fotometria que eu usei junto e junto com as fotos e espero que vocês gostem viu e aí em Boa noite. Boa noite. Boa noite.